Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a Nova Concursos. Eu sou o professor Bruno Queregatti e esse vídeo será de dicas de matemática. E vamos falar de frações. Frações, né pessoal? Tema mais corriqueiro que esse aí, acho que impossível em concursos públicos, né? Acho que rivaliza ali com porcentagem pra ver o que mais cai aí em concursos públicos de matemática, né? Mas aqui é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Dá uma explicação geral por base de como funciona essa representação matemática de frações, que é super importante, cai mesmo em concursos de nível médio, até concursos de nível superior eles dão uma cobrança aí, porque é importante dominar e manipular esse tipo de representação matemática, né? Então esse vídeo aqui vai dar umas dicas básicas pra quem tá começando ou aquele que tá revendo, né? Depois de, ah, professor, tô, sei lá, 10 anos que eu me formei aí, agora eu tô pensando em fazer concurso público, preciso dar uma revisada nos conteúdos. Esse vídeo é adequado e perfeito pra você dar aquela revisada boa, beleza? Então vamos lá, pessoal. Frações. Primeira definição, o que é uma fração, né? Fração, pessoal, é uma representação de um número racional, então quem lembra lá dos conjuntos de números? Naturais, inteiros, racionais, irracionais, né? Números reais. Então, fração representa números racionais, tá certo? E essa representação é feita através da divisão de duas informações ou de dois números, tá certo? Então a forma básica da fração, né? E eu imagino que até se eu tivesse dando uma aula presencial aqui, eu virava pra vocês e falava, professor, eu vou perguntar, pessoal, o que é uma fração? Todo mundo vai dizer, ah, professor, fração é fração, né? Então o que a gente vai explicar aqui? De uma maneira formal, pra vocês entenderem como que é o conceito, tá certo? Então, fração é uma representação e uma outra palavra importantíssima dentro da fração é essa aqui, ó, divisão. Então a fração, pessoal, ela representa uma divisão. Então uma fração qualquer aqui, pessoal, eu posso chamar ela de um número A sobre, quando a gente fala, né? É sobre, vou colocar aqui, sobre o número B. Então você fala A sobre B. Existem outras nomenclaturas também de frações em relação ao número que tá aqui embaixo, tá? Mas o A sobre B vale pra qualquer coisa. Então se eu tenho 5 e 12 aqui, 5 sobre 12. Se eu tenho 159 e 350, é 159 sobre 350. Então esse sobre aqui, eu acho que é a nomenclatura mais geral que tem de frações, tá? Então você consegue entender bem quando fala dessa maneira, tá? E aí o que que tem então na fração? Você tem dois números ou duas informações, como a gente escreveu aqui, né? Dois valores numéricos, vamos dizer assim. E tem essa barra aqui, né? O que que é essa barra aqui? Essa barra, pessoal, é a nossa divisão. Tá certo? Então o que que tá sendo indicado aqui? Essa, esse formato ou essa representação que a gente chama de fração, nada mais é do que A dividido por B. Então isso aqui é uma representação dessa conta. Tá? Então a barra sempre vai representar uma divisão. Tá certo? A é um número, B é outro número, então eu tô fazendo o A dividido por B. A diferença é que quando eu deixo essa representação, eu posso deixar assim, porque aí significa o quê? Ah, eu não tô fazendo essa conta de divisão agora, eu faço depois. Mas você pode utilizar pra fazer contas usando as frações. Você deixa pra fazer depois a conta. Tá certo? Fica representado. E aí, pessoal, pra gente também relembrar aqui a definição, então eu sei que isso aqui representa uma divisão, e aí falta colocar os nomes dos dois números, das duas informações. Tá certo? A informação de cima a gente vai chamar de numerador. E a informação de baixo, denominador. Tá certo? Então o número de cima sempre vai chamar de numerador, o de baixo, denominador. Então uma fração é o numerador sobre o denominador. E esses são valores numéricos. Tá certo? Então você pode fazer operações com frações, que é o que a gente vai explicar aqui nas dicas desse vídeo. Mas lembrando sempre, a barra aqui indica a divisão entre eles. Tá certo? Legal, pessoal. Qual é a utilidade da fração? Você fala assim, professor, por que raios a pessoa que inventou as frações, o que eu vou fazer assim? Eu não vou fazer a conta, e vou deixar lá indicada a divisão A sobre B. Tá certo? O que é essa pessoa que descobriu, ou bolou as frações, ou a história das frações vem aí de bem antigamente, lá no passado, antes da Idade Média, inclusive, bem antes aí do desenvolvimento moderno da matemática. Mas a ideia da fração, pessoal, é sempre fazer uma representação de uma parte em relação a um total. Tá certo? Então ela é indicada, por exemplo, vamos supor que eu tenho um terreno, aqui, em formato retangular, quadrado e tudo mais. E vamos supor que eu divida esse terreno nos vértices aqui. Então eu divido o terreno em partes, quatro partes. Tá certo? E aí eu tô pintando uma dessas partes aqui em verde. O que que a fração me ajuda a representar? Ela me ajuda a representar o quanto essa parte verde representa em relação ao meu total. Então o que que eu posso fazer? Eu posso montar uma fração da seguinte maneira. Eu tenho uma parte pintada em verde sobre o meu total de quatro partes. Então essa parte pintada representa um sobre quatro do meu total. Então a fração me ajuda a representar essa informação aqui. Então um sobre quatro, ou um quarto, né, que aí já é uma outra derivação da nomenclatura, né, mas um sobre quatro, ou um quarto, tá representando exatamente isso. E esse um quarto, pessoal, pode representar também outra coisa. Por exemplo, se eu tenho uma pizza e eu divido a pizza em quatro lados, quatro pedaços, né, geralmente é em oito, mas a gente vamos dividir em quatro aqui. E eu quero representar um dos lados, vai ser a mesma coisa, ó. Um lado, ou uma parte da pizza sobre o total de quatro lados, ou quatro pedaços. Tá certo? Então a função primordial da fração é você trabalhar essa relação de partes em relação ao todo. Tá? Ah, professor, se eu tivesse, então, é... três partes pintadas, eu poderia representar as três partes pintadas como três partes pintadas sobre quatro do total. Que é o três quartos, ou três sobre quatro. Tá certo? Então a função primordial da fração é essa. Então, ah, é... gastei um quarto do meu aluguel, é um quarto do meu salário para pagar o aluguel. Bom, um quarto do meu salário para pagar o aluguel, então significa que a cada quatro reais do meu salário, um real eu gastei em aluguel. Então um para a parte em quatro. E aí você consegue o quê? Fracionar o seu aluguel para saber quanto que você precisa para pagar lá o valor monetário, tudo certinho. Tá certo? Então sempre guardem isso. A fração te auxilia a representar uma parte em relação a um total. Beleza? Ótimo. Sabendo o que é fração, pessoal, aí vem obviamente a pergunta. Tá, professor, eu tenho as frações aí, mas eu consigo fazer operações com elas? Eu consigo manipular essas frações de tal forma a chegar em outros valores e tudo mais? Consegue. E aí é a parte que também começa a ser bem cobrada em concurso, que são as operações com frações. Tá certo? Então, baseado nisso, a gente tem... A primeira coisa para se fazer em uma fração que a gente pode fazer nela é somar ou subtrair. Eu posso pegar duas frações e somar e subtrair elas. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Vou colocar um exemplo aqui, vou usar o nosso 1 quarto que estava lá no slide anterior e vou somar, pessoal, com 5 sobre 6. Então, são duas frações, tá vendo? Numerador e denominador, tá certo? E aí você consegue efetuar a soma. Primeira coisa, pessoal, isso aqui não é pegar o de cima e somar com o de cima e o de baixo e somar com o de baixo. Então, eu não somo numerador com numerador nem denominador com denominador. Isso é errado. Então, a primeira coisa que a gente faz é desmistificar. Não tem, tá certo? Aí vem a pergunta, tá, professor, então como que eu faço uma operação de soma de frações, tá certo? Como que a gente faz isso? A gente tem que lembrar de um conceito chamado de frações equivalentes. Ou seja, existem frações com diferentes números que representam a mesma coisa. Ih, professor, ficou confuso essa. Esse aqui, pessoal, é aquela boa e velha. Ah, dá pra dividir por 2 em cima e embaixo a fração? Dá. Poxa, montei uma fração nova. Essa fração nova que você dividiu um pelo outro é a que a gente chama de fração equivalente. Tá certo? Então precisa saber o que é a fração equivalente pra gente fazer o quê? Operações. Tá? E aí como é que a gente faz a operação de soma e subtração? Tem dois jeitos. O jeito formal da matemática e a boa e velha diquinha de concurso que alguns gostam, outros não. Eu vou apresentar, fica a critério de cada um qual vocês vão utilizar. Beleza? Então, primeiro jeito, pessoal, que é o jeito que é explicado geralmente nas escolas, com formalismo e tudo mais, é o bom e velho MMC dos denominadores. Aí você fala, pô, professor, não estudei MMC. Então você precisa estudar antes de ver frações ou soma de frações, estudar o mínimo múltiplo comum. Se vocês olharem a ordem das nossas apostilas, inclusive, vocês olham lá que MMC vem antes. Porque vocês têm que saber o que é MMC pra poder fazer as contas em frações. Ah, nas videoaulas lá também, MMC e frações. Tanto que eu não gosto quando o edital, por exemplo, coloca frações antes de MMC. Porque às vezes o pessoal reclama, ah, professor, mas você inverteu o capítulo com o tema do edital. Você fala, gente, mas você precisa saber MMC primeiro pra resolver a fração. Você vai estudar a fração primeiro? Não faz muito sentido. Mas às vezes o edital dá essa lenhada na gente. Aí a gente troca e o pessoal vai... Então sempre fiquem atentos a isso. O que você tem que estudar primeiro pra você ver o outro conteúdo? Nesse caso aqui, pra saber soma e subtração de frações pelo método formal, tem que saber MMC. Não tem jeito. Tá? Então partindo do pressuposto que vocês saibam o que é MMC, a gente vai avaliar o quê aqui? Qual é o MMC entre 4 e 6? Quem lembra, pessoal, MMC de 4 e 6 é 12. Usando o quê? Aquele bom e velho fatoração de números primos. Tá certo? E aí a gente faz aquele famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então eu faço 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1 3 12 dividido por 6 2 vezes 5 10 Tá certo? E aí quando eu tenho denominadores iguais aí sim eu posso fazer a soma. Que aí vai ser conservar meu denominador e fazer a operação aqui em cima. Então a soma de 1 quarto mais 5 sextos dá 13 sobre 12. Tá certo? Então é sempre assim. MMC faz a soma termina aqui o cálculo. Beleza? Esse é o jeito formal. Outro jeito é a diquinha de concurso. Então a gente vai fazer a mesma operação 1 quarto mais 5 sextos mais na forma de diquinha de concurso. Qual que é a forma de diquinha de concurso, pessoal? Eu pego esses dois de baixo e coloco multiplicando aqui embaixo. 4 vezes 6. E aqui em cima eu faço uma soma já que é uma soma aqui, né? Então eu faço uma soma dos produtos em cruz esse com esse. Então eu faço 6 vezes 1 e faço 4 vezes 5. Somo os dois produtos. Aí isso aqui vai dar 26 somando aqui em cima, né? 20 mais 6 26 sobre 24 e aí eu cancelo dividindo por 2 olha lá, os mesmos 13 sobre 12. Tá certo? Então tem dois gênes de fazer. Via MMC via diquinha de concurso. Tá certo? Vejam o que vocês acham melhor qual que vocês se adaptam melhor. Tá bom? Minha dica é se tem MMC também junto no concurso já estuda pelo método clássico você já está estudando duas coisas. Beleza? Pra finalizar, pessoal multiplicação de frações aí é mais simples multiplicação aí você pode fazer uma coisa direta é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo então fica 5 vezes 1 4 vezes 6 5 sobre 24 produto é diretaço beleza? E por fim divisão divisão, pessoal tem uma regrinha bem simples 1 quarto dividido por 5 sextos na prática não existe divisão de frações o que que você faz? você transforma a divisão em um produto e o produto a gente acabou de ver em 30 segundos né pessoal o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo então como é que eu vou transformar isso aqui em um produto a gente vai ficar com 1 quarto vezes pega essa fração aqui e inverte 6 sobre 5 então eu pego a fração a segunda fração e inverto a primeira mantém a mesma seguiu 1 quarto e aí é produto pessoal e produto a gente faz com a nossa continha direta 1 vezes 6 6 4 vezes 5 20 posso aplicar a simplificação aqui dividir por 2 né dá 3 sobre 10 beleza então pessoal esse é o conceito básico de frações operações de soma subtração divisão multiplicação claro vídeo rapidinho dando dicas então quem ainda tá começando revendo isso recomendo utilizar a nossa apostila lá ter o passo a passo parte por parte tudo marcadinho pra você ir assimilando depois você consegue rever esse vídeo aqui e falar pô professor agora eu tô entendendo de primeira aí você pode ter certeza que o estudo tá bem direcionado beleza espero que vocês tenham gostado curtam aí sigam a nova nas redes sociais e vejo vocês nos próximos vídeos bons estudos e até a próxima tchau tchau